Ah, 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 ah DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo, qualquer puta no pelo Vai chupando o piriguete, vai chupando tudo na 17 Vai chupando o piriguete, vai chupando tudo na 17 Vai chupar, vai chuca, lambuza a cabeça do pinto Vem, vem, Regiane Cachareca no meu pito Vai sentando sua cavala, quicando, quicando, pocotó Vai sentando sua cavala, quicando, quicando, pocotó DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Eu foda, 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 eu foda Obrigado.